Música Música É amor, é amor, é amor E eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É louco, é emprego, é paixão É amor, é amor, é amor E eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É louco, é emprego, é paixão E aí